Na nova loja da Casa Moreira, você tem tudo para o acabamento da sua obra com os melhores preços da região. Confira! Tem piso laminado Elcaplor a partir de R$ 34,00, argamassa AC2 externa R$ 14,90, piso extra classe A a partir de R$ 12,90, tinta hidronorte 18 litros a partir de R$ 99,00. E mais, na Casa Moreira Acabamentos, tem aquecedor solar com preço imbatível para você ter aquele banho irresistível. E para facilitar ainda mais, a Casa Moreira parcela em até 10 vezes no cartão.